Se está difícil encontrar bateria para sua câmera analógica, parte para a gambiarra. Eu sou Antônio Neto e esse é o Câmera Velha. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu gostaria de começar o vídeo de hoje respondendo algumas perguntas que eu tenho recebido tanto aqui pelo canal quanto nas minhas redes sociais, beleza? Bom, muita gente tem me perguntado se eu fotografava só com filme ou se eu fotografo com digital também. Bom pessoal, eu sou professor de fotografia, eu sou fotógrafo profissional, então não tem como eu fazer todo o meu trabalho só com analógico, tá? 99% do meu trabalho profissional é feito com digital. A fotografia analógica para mim é muito mais um hobby do que uma profissão. Mas eu fotografo sim com digital, eu fotografo muito com digital. E outra pergunta que me fazem bastante é que tipo de fotografia que eu mais me identifico. Bom pessoal, eu tenho duas vertentes aí no meu mundo fotográfico, vamos dizer assim. Eu tenho o meu trabalho fotográfico profissional, que é a fotografia social, onde eu faço ensaios, aniversário, casamento, enfim. Atendo alguns clientes de empresas também. Eu vou deixar aqui na descrição do link, vou mostrar também um pedacinho aqui do meu blog, é onde eu posto os meus trabalhos profissionais, é onde eu faço a minha fotografia para ganhar a vida. E uma outra linha de fotografia que eu sigo é a fotografia autoral, onde eu não tenho compromisso com cliente, onde eu não tenho contrato, onde eu fotografo para mim. E dentro dessa fotografia autoral, eu já fiz de tudo um pouco. Já fiz macro fotografia, fotografia noturna e de longa exposição, já fiz bastante fotografia experimental, mas uma linha da fotografia que eu estou me dedicando bastante, é os retratos e a fotografia de rua. Ultimamente eu tenho feito muito esse tipo de fotografia, eu tenho me encontrado, e é uma coisa que tem me trazido muita motivação, inclusive para estar fazendo esses vídeos aqui hoje. Se você quer conhecer um pouquinho mais desse meu trabalho, eu também vou deixar aqui o meu Instagram, para você estar podendo entrar e dar uma conferida lá, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica para você ressuscitar aí, dois modelos de câmeras, que é difícil encontrar bateria, não é tão fácil assim. A primeira câmera, eu já usei ela no último vídeo, é a Pentax 67, e uma outra câmera é a Canon AE1, tá? Essas duas, esses dois modelos de câmera, elas usam o mesmo tipo de bateria. Tem dois modelos de bateria que servem nessas câmeras. Uma é a 467A e a outra é a PX28A. Ambas são de 6 volts. Então eu vou mostrar agora uma forma muito fácil de eu adaptar outros tipos de bateria mais fáceis de encontrar no mercado e mais barata, para a gente usar nesses dois modelos de câmera aqui, para a gente ressuscitar elas e botar para fotografar. Bom pessoal, vamos começar então aqui pela Pentax 67. Só para mostrar para vocês aqui, esses são os modelos de bateria que cabem nessa câmera, tanto nessa quanto na Canon AE1, tá? Essa daqui é a PX28A e essa daqui a 476A. Tanto uma quanto outra são de 6 volts, tá? A diferença entre elas, não sei se dá aí, mas é muito sutil, essa daqui ela é mais larguinha, ela é mais grossinha do que essa daqui. Tanto uma quanto outra são de 6 volts, então tanto uma quanto outra, elas servem nesses dois modelos que a gente vai trabalhar. Ó, elas têm também a mesma altura, tá bom? Como que a gente faz? Essas duas baterias aqui, pessoal, elas não são tão facilmente encontradas, tá? Você pode encontrá-las no Mercado Livre e não vai ser muito barato. No Mercado Livre você até encontra, mas cada bateria vai estar em torno aí de 20 reais mais o frete, podendo chegar aí até 50 reais o seu custo para ter uma bateria dessa. Então a gente vai adaptar essas baterias aqui, ó, através das baterias mais comuns que a gente encontra no mercado, que são as baterias do modelo LR44. Esse modelo de bateria, além de ser muito barato, custando aí 80 centavos, 1 real, cada bateria dessa daqui é muito facilmente encontrado. Você encontra em relojoaria, em lojas de eletrônico, em supermercado, em chaveiros, é bastante comum esse tipo de bateria. E o que a gente vai precisar? Nada mais do que quatro baterias LR44, lembrando que as baterias dessa câmera aqui, elas são de 6 volts. Cada bateria LR44 tem 1,5 volt. 1,5 vezes 4, 6. Então eu já tenho a voltagem necessária para ativar essa câmera aqui. A Pentax 67, se você não tiver a bateria dela, ela não funciona, trava o espelho. Então você precisa da bateria. Como que a gente vai adaptar então, pessoal? Simplesmente, ó, eu vou pegar um pedaço de fita isolante, enfileirar essas quatro baterias aqui, ó, e de alguma forma prender elas, tá? Olha ali. E agora eu tenho essas quatro baterias aqui, ó, enfileiradas, somando os 6 volts. Eu vou pegar aqui a Pentax 67, ela abre aqui embaixo, ela tem esse compartimento aqui, de onde eu coloco a bateria. A bateria vai aqui, ó. Se eu simplesmente pegar ela aqui agora, e colocar aqui, olha o que vai acontecer. O espaço dali de dentro é mais largo do que aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar um calço usando a própria fita isolante. Eu vou dar várias voltas com a fita isolante em volta aqui, desse pack de bateria aqui, ó, para eu formar um calço, tá? E assim então ela ficar presa ali dentro daquele suporte onde vai a bateria. Pronto, ó. Agora já ficou mais grossinha aqui a bateria, ó, e ela já não atravessa mais, ó. Agora ela para a calçada aqui, ó, certo? É importante eu sempre me certificar do lado positivo, do lado negativo dessas baterias, né, ó. Esse daqui então é o lado, esse aqui é o lado positivo, e eu vou colocar aqui, ó. A Pentax 67 tem esse botãozinho aqui que é para checar a bateria dela, tá? Então quando eu aciono esse botão aqui, ó, tem uma luzinha aqui que ela acende, ó, me indicando que agora a câmera está ligada, tá bom? Então essa foi a adaptação que a gente fez para a Pentax 67. Outra câmera que é bastante comum é a Canon AE1, tá? E essa câmera também usa o mesmo tipo de bateria. Então a gente vai usar, inclusive, o mesmo packzinho que a gente fez lá para a outra câmera. Ela também tem um compartimento aqui onde eu coloco. Aqui é um pouquinho diferente, porque, ó, quando eu coloco essa bateria aqui, ó, sobra uma folga nos contatos. Então não é só colocar a bateria. Eu preciso usar alguma coisa para calçar essa bateria aqui, tá? Para eu conseguir manter os contatos de positivo e negativo, tá? Eu fiz aqui também, de uma gambiarra bastante, de forma bastante grosseira, eu lixei, eu serrei um pedacinho de um parafuso, ó, e eu vou colocar ele aqui dentro, ó, para que eu tenha um calço ali entre o contato e a bateria. Para agora eu conseguir fazer, alcançar essa bateria, né? E eu tenho, então, o contato eletrônico feito ali, ó. Coloquei ali, tá? Fechei esse compartimento e essa câmera também tem um dispositivo aqui para checar a carga de bateria, ó. Então, agora, quando eu aciono esse botão aqui, eu tenho um sinal sonoro. Deixa eu por perto do microfone. Olha aí. Para vocês verem que a câmera agora está funcionando. Essa câmera aqui, ela também trava quando não se tem a bateria. Ó, depois que eu tiro a bateria uma vez, ela até carrega o obturador, mas ela não dispara. A partir daqui, ó, ela não funciona mais. Então, é só eu colocar de novo o calço que eu fiz com a cabeça de parafuso. Você também pode fazer isso aqui com papel alumínio amassado. Sendo um pedaço de metal que faz os contatos eletrônicos, não tem problema nenhum. E a bateria agora, tá? E agora a câmera já está disparando normalmente. E é isso aí, galera. Obrigado mais uma vez por prestigiarem o Câmera Velha. Não esqueçam de dar o like aqui nesse vídeo que isso ajuda bastante o canal. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela para você estar entrando em contato e também o nosso e-mail aqui. Beleza? Não esqueça também de curtir a nossa página do Câmera Velha lá no Facebook. Beleza? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto